Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o CK e hoje estamos com ele aqui finalmente, Faword. Vamos criar nosso personagem e começar nossa aventura no mundo, beleza? Vamos lá, recapitulando, pra quem não viu, não sabe, a criação de personagem é essa. A gente vem aqui, passa o nome, tem uma pré-definição, se você vai querer homem, mulher, essas paradas, tá? Aí você escolhe um modelo, você pode mudar o tipo de corpo, né? Você pode criar um híbrido, se você quiser, aí, entre homem e mulher, né? Você aumenta o tronco, abaixa o tronco, deixa do jeito que você quer, deixa mais forte, deixa mais fraco. Isso não influencia no seu gameplay, tá? Isso aqui é só esteticamente, visualmente e tudo mais, tá? Nada demais, belezinha? Então, fica tranquilo. Aí você vem aqui, troca o rosto, coloca o rosto que você acha interessante, tá? Os olhos que você acha interessante. Como eu falei já pra vocês, eu ia escolher esse olho aqui, que é o olho do X. E vamos que vamos. E aí você escolhe a sobrancelha, a cor da sobrancelha, tá? Você pode configurar a cor. Não é muita customização insana, não. É só algumas, tá? E aí, é basicamente isso. Fechou, fechou, fechou? Tranquilidade. Tamo aí, aí a voz, ó. Você pode colocar a voz de menininha nele, ó. Não, não combina. Beleza. Isso aqui é melhor. Vamos lá. Depois que você cria os personagens, senão pode alterar ele. Então, crie bem o seu personagem. Crie seu mundo. E caso você não saiba sobre os servers e como que funcionam a criação, modificação, essas paradas, eu vou deixar um vídeo aqui em cima pra vocês. E vamos lá. Início! Eu vou ficar aqui nesse cantinho e a coisa a gente muda, porque eu sei que aqui a gente atrapalha menos, tá? Tanto missões, como um monte de coisa, tá? O jogo tá tudo em português BR. Maravilhoso. Ao invés de ir pra frente, a gente vai pra trás. Aí você me pergunta, você... Cara, como que tá o jogo? Qualidade, tudo. Mano, primeiro, configurações. Configurações importantíssimas. Eu tô jogando tudo no máximo, do máximo, do máximo. Desliguei o B5 pra ele ter mais FPS. E desliguei o desfoque de movimento, porque ninguém merece desfoque de movimento. E aumentei o campo de visão. Única mudança que eu fiz, o resto tá tudo no máximo. Tela cheia e tudo mais. Vocês podem modificar como vocês quiserem. Músicas também. Aqui é configuração do jogo. Se você vai correr, se você vai trocar o botão ao invés de correr. Coisa demais. Você pode colocar o bate-papo também, ó. Eu posso vir aqui e ocultar o bate-papo. Se eu estiver jogando online, é claro, eu não quiser ficar ouvindo a conversa da galera. Outra coisa interessante. Eu posso vir aqui e mudar as teclas, as binds, tudo certinho, tá? Tanto do controle como do teclado. Sem muitas delongas, tá ligado? Essas são as configurações que você pode fazer. A princípio não é muita coisa, não. E aí a gente vai aqui embaixo, porque tem coisas interessantes pra gente, tá ligado? Tem um tesourinho, ó. Pegamos o remédio e três esferas de pau. Nossa, mano. O que a gente viu de vídeo desse jogo não é brincadeira pra estudar, ó. Se você deslizar, você desce mais rápido, né? Não é novidade pra ninguém. O F pega as coisas e o E joga a pokebola. É isso? Eu não tenho, tá? Pra eu jogar a pokebola, eu tenho que fazer como? Aqui o clique dá o soco, direito mira, tá? O dois eu trocaria a pokebola, mas eu não tenho outras pau-bolas para arremessar. Opa, olha ali um baú dourado. A gente vai vir aqui porque, mano, já começa daquele jeito, né? É uma dica interessante pra vocês. Já começa pegando mais recursos. Não necessariamente você precisa ir pra um lado ou pro outro. Opa, tem um que ativa aqui. Ó, já tem um ovo de pau ali. Antes de mais nada, eu vou cair aqui. Fala aí que ativa, na moral. Toma, 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 toma. Toma, isso. Vai, vai. O meu que é o que captura. Agora eu vi. Vai que ativa. Vai que ativa. Toco na boca. O C, qual que é o que rola? O CTRL, SHIFT, eu não sei. Ah, é o CTRL, é o CTRL. CTRL rola. Ó, 95%. Bora. Já pegamos ele. Uou. Ah, não. Com 98%. Se não pegar, o maluco tá... Tá de brincas, né? Tá de brincas. Fechou. Legal. Dá pra gente cair aqui e descer lá na nossa origem de fato. Que é onde a gente começou. Tá ligado? E ver o que tem pra lá. Porque eu... Eu, de todas as 25 mil gameplays que eu vi, não teve uma pessoa no mundo que... Vai, cativa. Manda eles. O meu E manda o meu pau buscar. Ih, mano. Toma. Vai, tipique. Eu vou precisar de carne. Tipique foi. Caralho. Caralho, tipique. Volta, cativa. Você tá meio morrendo, né? Colina do vento alçante. Antes de mais nada... Nossa, não posso pular, não, mano. Se eu pular, eu gasto muita estamina. Aí, a gente escala aqui. Não, 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 não. Aí, beleza. Coletamos um ovo úmido. Ah, caí de lá de cima. Não tô me dando de queda. Porque, graças a Deus, o bug funciona. Vamos lá. Fechou. Tá, eu só quero ver esse tipo de coisa, tá ligado? Vem aqui. Depois a gente vai lá. Libera o TP. Vem daqui e segue. Pegamos um ovo pra comer. Cativa, você tá preparado? Rebenta ele. Ah, mano. Nossa, eu vacilei. Ao invés de eu arremessar o cativa com o meu E, eu arremessei com o meu Q. Eu tenho que ficar ligeiro no meu control, tá ligado? Eu não vou pegar o tipique agora. Eu vou só matar ele. Por quê? Porque não vai ser útil eu pegar um tipique agora. Porque tipique não faz nada na vida. Tá ligado? E é aí que mora o perigo. Ativa. Vem. Vai. Toma. 100%. Putz, ali tinha o meu pau. Putz, podia ter pego o meu pau. Mas tudo bem. Não dá nada, dá nada. Pegando as coisinhas aqui. E aí já tem uma dungeon aqui, mano. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Eu não vi ninguém fazendo essa dungeon. Instruir pau é o 4, tá? Então apertando o 4 no PC, eu vou instruir, tá? Os comandos ficam aqui embaixo de onde eu tô, tá ligado? Então é basicamente. Eu posso vir aqui, dar carinho. Comando de não ataque. Comando de ataque ao mesmo inimigo. Comando de lança ofensiva. Mano, vai que nem louco. Vai que nem louco. Na moral. Eu não ligo. Já vou pegar uma estátua do couro. Tem que correr contra o tempo, porque a forma vai bater, né? Olha, pegamos aqui já uma estátua de Leaf Bank. Já pegamos a primeira. Nem começamos o jogo, já pegamos. Quer entrar numa dungeon? Nossa, dungeon nível 13. Melhor não, né? E agora vamos seguir nosso mundo. De fato. Com o nosso que ativa nível 3. Liberamos nossa primeira viagem rápida, tá? Então sempre foca em liberar viagens rápidas. Ali a gente consegue avistar a torre do Boyz. É o Boyz. Galera, vocês vão me desculpar. Mas vão ter coisas que eu vou tentar ir explicando e fazendo. Dar aquela compartilhada de conhecimento com vocês. Mas eu não vou ser burro. Ai, você fala, como assim você acaba? Eu não vou ser aquele streamer, aquele youtuber que chega aqui e fica, Nossa, um graveto, um graveto. Nós pegamos nosso primeiro graveto. Mano, ninguém é idiota aqui, entendeu? Se você tem um mínimo de internet, você já viu o game, você já sabe pelo menos o basiquinho. A gente já fez vários vídeos de tutoriais. Eu estaria enganando vocês se eu falasse que tem muita coisa aqui que eu já conheço. Parece que eu já jogo há tempos, mas nem tanto, tá? Então vamos primeiro falar com o nosso primeiro caçador aqui e aí a gente segue a vida. Fechou? Então não vai ter muitas enrolações. É disso que eu estou querendo falar, tá? Ficar, nossa, super valorizando qualquer ação do nosso personagem. Não. A gente vai realmente valorizar as ações que são importantes e as coisas que são muito legais. Então vamos que vamos. Explorador sobrevivente. Então o nome dele não vai ser Robson. Uma pena. Seria muito melhor se fosse Robson. Mais uma pessoa refugiada. Faz tempo que não vejo alguém que não chegue. A tradução é exatamente essa. Galera, pra quem não viu, no meu vídeo, mostrando, reagindo, eu traduzi do japonês algumas coisas. Isso daqui era a tradução original. Eu chorei de rir, só que eu me neguei a colocar isso na tradução. Porque eu falei, mano, certeza que tá errado. Não tem nada a ver com o que o cara falou. Deve ser outra coisa. Porque essa palavra ficou muito errada. E... E não. Não foi. Vamos que vamos. Essa ilha é o inferno. Todo mundo que veio comigo partiu dessa para melhor. Todos tiveram a vida roubada por paus ferozes. Você também não deve baixar a guarda. Posso compartilhar o mínimo. E é curto com você. Mas se quiser uma longa vida, precisa ficar mais forte. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quer compartilhar com nós? Compartilha com nós aí. O que você vai compartilhar com nós? Nossa, se por acaso você tá terminando algo antigo... Ah, é verdade. Ele vai falar de eu ser um treinador de pau e pá. Relaxa, relaxa. Relaxa aí, meu amigo. Relaxa aí, meu amigo. Tá? Ó, já vamos pegar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Peguei uma esfera de pau. Vamos dar um soco aqui no nosso... Hum, meu criativo vai arrebentar esse maluco. Vai vir aqui e a gente vai pegar o nosso primeiro lambau. É, melhor não, né? Nossa. Que ativa... Acelerou a porrada nele. Vamos lá. Ah, esse tutorial ele fica até você terminar ele, tá ligado? Depois que você terminar ele, já era. Beleza. Tá ficando a noite já. Pro nosso delírio. Nossa, a gente não tem nada, né? Eu não vou criar minha base aqui. Por que eu não vou criar minha base aqui? Porque eu não preciso, mano. A minha primeira base, eu vou criar ela ali perto da água. Perto de um monte de estação de... Calma. Capturamos. Capturamos. Capturado. Show de bola. Beleza. Aqui, ó. Tá vendo aqui essa... Essa parada de água aqui? Então, a ideia vai ser... Nossa, tem um... Muito escuro aqui, né, gente? Beleza. Vamos lá. Recomendo vocês fazerem isso também, tá? Já tem segunda estátua de Leaf Monkey aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou construir minha base por aqui. Por que que eu vou construir minha base por aqui? Porque eu construindo minha base aqui, eu consigo ter maiores recursos, né? De farming e tals. Aperto o B. Não, aperto o B. Construir minha bancada primitiva. Vem aqui. Coloco minha bancada primitiva. Depois eu arrumo ela de lugar, se necessário. Deixou o Cativa construindo aí. Enquanto isso, vamos ver o que precisa fazer. Interessante. E aí, a gente já tem pontos de tecnologia o suficiente, porque a gente é o pô, né, galera? A gente é ligeiro, a gente é ligeiro. A gente é o pô. Recomendo vocês virem aqui e já desbloquear a caixa de pau, a pokebola, a fogueira, que você vai precisar para não morrer. E kit de construção, que eu acho que vai ser importante. Aqui a gente vai pegar um arco e flecha. Arco e flecha não vai precisar no começo. A ração vai ser útil. O shield, a lança, a roupa, a trapzinha, que vai ser bem útil. A cama simples, a cama dos paus e... E é isso. A princípio é isso. E eu acho que é isso que a gente vai precisar. A gente pode pegar um pano também, que eu não sei para que vai servir, mas a gente pode pegar. A gente tem um ponto de tecnologia. Interessante. Eu vou pegar flechas normais, porque depois a gente só vai pegar flechas de veneno. Fechou? Escolher, vir aqui, máximo, começar a construir. Bora. Aperto, vem aqui. Falta pedra, falta pedra. Comida, eu tenho ração, eu tenho fogueira. Vou construir uma fogueirinha aqui para nós. Mostra aí. Beleza. Por que eu deixo o meu bichinho para atacar já de cara? Porque assim, mano, ele já vai ficar matando todo mundo e ganhando XP. Matando todo mundo e ganhando XP. Todo mundo que está em volta, você vê que já nem existe. Tá ligado? Beleza? Estamos aqui perto. Não vamos morrer de frio. Não vamos morrer de fome. Cadê o guia de sobrevivência? Palpídia, inventário. Onde que é o guia de sobrevivência, gente? Aqui, guia de sobrevivência. Aí a gente começa a ler o guia de sobrevivência. Tá? Tem várias coisas. Ele vai ensinar o básico para muita gente. E fabrica esfera de pau. Já fabriquei, galera. Já fabriquei. Obrigado. Tá? Aqui a gente pode fabricar uma tocha. As tochas não são sempre úteis. Vou pegar o quê? Vou pegar a pedra que me falta. Não! Nossa, mano. Eu tenho que tirar esse atalho, na moral. Construir ela aqui do ladinho. Nossa. Tá de sacanagem, né, Cativa? Tá de sacanagem, né, Cativa? Aperta a tab e vamos consumir alimentos. Ah, tem o pão, mano. Mas as frutas vão expirar antes, ó. Consumir um pão. Tá. Dei uma fruta para ele. É o que a gente tem. Tranquilamente. Tranquilidades. Beleza. Agora tendo a nossa caixa de pau, a gente pode colocar o nosso Cativa aqui para ele voltar e botar alguém para trabalhar. Lambal, vai trabalhar. Tá. A princípio a gente fez isso. Agora o que a gente vai precisar produzir? Faz lã, faz lã. Vai precisar de muita lã? Não sei. Vamos lá. Coloquei aqui, ó. Construi pano. Constrói pano. Ó, ele tá farmando pedra já. Que bichinho eficiente. Nossa, aqui já tem uma galera. Tá ligado? Galera. Primeira coisa que você vai fazer. Construiu sua bancada. Construiu a sua caixa de pau para você renascer seus paus. Nossa, não. Fica aí, mano. Ó, você pode pegar e atribuir ele assim, tá? Você pega ele na mão e arremessa. É que agora já não dá mais porque o vacilão entrou, né? Vamos lá. Peguei. Escolhi receita. Ó, a gente vai precisar de pedra, madeira. Pega, fazer um desse. Precisa de madeira e precisa de madeira, tá? Madeira é o nosso problema a princípio. Então vamos atrás de madeira. Madeira se encontra no chão ou você pode quebrar de árvores, tá? Então eu posso vir aqui e quebrar, bater em árvores pra você pegar madeira facilmente, tá? Só que dá muito trabalho, ó. Tá vendo que eu tô batendo que nem um besta. Por quê? Porque eu não tô com o item certo pra quebrar madeira. Que no caso é o machado, né? Então o machado vai ser nossa prioridade. Vai secar! Vai pegar os paus! Não dá, cara. Não dá. Sair que nem o louco atrás de pegar pau no começo é besteira, tá ligado? É besteira porque você precisa ter o mínimo do ferramental do jogo pra você poder começar a fazer as coisas, tá ligado? Fazer as coisas, né? E se você não fizer as coisas... Olha, tem um dinossom aqui, nível 16, boss, chefão, final... Oi! Valeu! Obrigado, fez uma achadinha pra nós. Beleza? Agora sim o farming de madeira vai ser bem eficiente, ó. Porque agora cada tá lagado, ó. Madeira pra nós! Viu como muda o game? Agora já... Ó, vem aqui. Ó, posso mandar fazer mais esferas de pau, mas já vou mandar fazer isso. Vou fazer o quê? Vou fazer a minha... Minha picareta pra eu farmar... Ó, aqui cada ferramenta tem a sua função. Madeira é com machado, pedra é com a picareta. Beleza? E aí a lança é pra bater, porrete é pra bater, espada é pra bater. Obrigado, cara! Valeu! Tá? Então fica tranquilo, fica tranquilo. Vou fazer uma roupa de pano já, porque ninguém gosta de ficar andando pelado por aí. Enquanto isso a gente pega a madeira, enquanto o nosso bichinho faz a parada lá pra nós. Tá? Paus ficam de mau humor sem cama? Ô, louco! Não fica de mau humor não, mano. Eu vou botar uma caminha pra vocês. Calma lá, calma lá. A gente vai precisar de uma cama pra cada pau, basicamente, tá? Ah, eu tenho cinco, eu tenho seis. Isso na vila, tá? Ó, pegamos uma roupa. Aí eu vou fazer o seguinte, vou começar a colocar as camas deles aqui no canto. Então eu venho aqui e... Eu já desbloqueei a estrutura, a cama deles tá aqui, ó. Começar a fazer o chiqueirinho deles aqui, tá ligado? Coloca uma cama aqui, coloca outra cama aqui, coloca outra cama aqui. Não dá, falta fibra. Mas tá bom, mas já duas camas já tá legal, tá legal, tá legal. Aí o que você vai focar depois que você fizer? Você vai vir aqui, vai apertar o V e vai ver melhoria de base. Construir um baú de madeira. Então eu tenho que construir um baú de madeira pra ser feliz. Tá? Então eu venho aqui, cadê o baú de madeira? Baú de madeira, cadê você, baú de madeira? Eu não tenho baú de madeira. Então vamos vir aqui, tecnologia, baú de madeira. Ah, eu preciso de um ponto de tecnologia pra isso. Então vamos atrás da tecnologia necessária pra pegar o baú. Nossa, arrebentou o maluco, né? Os caras tão se matando sozinhos, mano. Ah, não, 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 não. Já tem pouca. Você já é fraco, amigo. Ainda você quer me sacanear? Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Rompamos pro nível 5. Agora a gente conseguiu os pontos de tecnologia que a gente queria. Aqui vai liberar o baú de madeira, né? E provavelmente, ó, plantinhas, ó. Isso daqui é muito bom, tá? A plantação de frutinhas. Mas eu não vou fazer isso agora, agora não, tá? Quantos pontos? A gente tem 5. Tem que ser ligeiro, né? Arco e flecha é um paraquedinhas normal, tá? Vou deixar uma caixa de madeira aqui, ó. Fica vendo que da hora, ó. E eu sei que ele vai ficar formando essas pedras aqui, tá ligado? Conforme ele for formando essas pedras aqui... Pera, viu, Gê? Vamos vir aqui, vamos botar aqui. Botar pra fazer. Vamos preparar a comida, porque a gente vai ficar com fome em algum momento, né? Beleza. Depois que o seu foco vai ser melhorar a caixa de pau. Você vai vir aqui, vai fazendo as missões que ela manda. Construir uma cama simples, tá bom? Só que pra eu construir uma cama simples, não é tão simples. Ha-ha! Por quê? Porque pra eu construir uma cama simples, eu só posso usar ela se eu tiver dentro de uma casa, basicamente. Então, a gente vai ter que construir nossa primeira casa. Aí, o que eu vou fazer? Fazer uma fundação de madeira. Vai aqui na beira do lago. Bem daorinha, bem daorinha. Na verdade, eu quero fazer as coisas pra ficar prático, tá ligado? Não quero fazer nada muito complexo, não. A princípio, porque depois a gente vai construir o que de fato vai ser nossa casa, tá ligado? Posso construir o que eu já construíno. Toma, toma. Beleza. Aí, com isso, eu ainda tenho madeira. Posso fechar o meu telhado e beleza. Porque aqui, ó, a princípio... Fica aí, amigo. Eu vou fazer minha cama aqui. Tá ligado? Ah, falta madeira. Preciso pegar bônus de experiências por pegar o mesmo pau. É engraçado, né, mano? Ai, garoto. Toma. Minha casa vai ser um ovo, tá ligado? Vai, mas... Dá nada. Tô construindo sozinho, né, galera? Aê, valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigada. Show de bola, show de bola. Nunca duvidei. Vamos lá. Agora a gente vem aqui. Ó, a gente pode colocar um que ativa aqui pra trabalhar também. Já ressuscitou, vai trabalhar. Tá? Base, pegamos aqui. Show de bola. Construir ração e construir cama para paus três, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer mais uma dessa, né, no caso. Construir ração. A gente vai liberar a ração. É só vir aqui. Vou construir a ração aqui, que aí eu vou fazer a hortinha do lado, tá ligado? Vai construir a ração aqui. Ficou de bola. Agora eu venho aqui. Máximo... Eu só faço quatro. Pô, mano. Começar a produzir. Vou fazer isso daqui. Aqui a gente já consegue evoluir a base de novo. Tá? Conseguimos. Ó, a gente consegue colocar mais trabalhadores. Já conseguimos colocar quatro trabalhadores. Construir uma plantação. Soltar um pau no trabalho da base. Quantos paus você tá pedindo pra soltar quatro? Caralho, mano. Caralho, galera. Caralho, galera. Você vai ficar aqui. Tá? E eu vou pegar aquele lambau ali pra trabalhar pra nós também. Só deixa eu ver se eu tenho esferas. Pegamos. Beleza. Beleza. Não. Não, a galera tá vindo matar ele. A galera tá vindo matar ele. Nu. Não era essa a intenção, né? A gente sabe, né? Vai, lambau. Você não vai matar ele, não. Eu posso trocar o comando do que ativa? Posso. Mas assim tá interessante, tá ligado? Beleza. É o seguinte. Eu vou colocar as coisas aqui que eu não vou precisar ficar andando com elas. Tipo, pedra, fibra, couro, fragmento de palúdio, minério metálico, comidas eu vou precisar. Sempre andando com as comidas, tá? Sempre andando com as comidas. Incubadora eu não vou fazer agora. Então dá nada. Guarda só o que você não vai usar. Tipo, lã. Tá ligado? Coro. As frutinhas, essas paradas. Beleza. Aí agora a gente vai lá no estoque de ração e coloca a ração pra eles. Pros trabalhadores terem o que comer. Tá ligado? Então vem aqui. Trabalhadores. Semente de frutinhas. Coloca a frutinha aqui. Coloca um bifinho aqui pra eles. E o resto eu deixo aqui pra nós. Beleza? Pegamos pedra. Pessoal, vou ser muito legal com vocês, tá? Ah, falta madeira. Pegar muita madeira. Muita madeira. Muita madeira. Eu preciso de alguém, um madeireiro pra madeirar pra nós. As paradas. Alguém de planta. Já já a gente vai sair pra explorar, pegar as paradas. Só que primeiro tem que ter o básico, tá ligado? Se você não tiver o básico pra começar a trabalhar sozinho pra você, você vai faltar pokebola, vai faltar um monte de coisa, um monte de recurso. Obrigado? Eu tenho alguma esfera de pau? Não. Então deixa aí. Deixar no gelo. Deixar no gelo. Tá. Construir plantação de frutinhas. Botar pau para trabalhar. Hum, bota o pau pra trabalhar. Bora. Coloca aqui. Vamos lá. Ai, bom. Aí é esse que, ó. Você vai sempre lendo o que tá escrito lá e conforme ele for pedindo coisas, você vai colocando aqui, tá ligado? É basicamente isso. Não tem muito segredo. Tá. Outra coisa que eu vou construir aqui pra gente é um baúzinho. Tá. Porque aqui vai ser útil. Eu vou construir a plantação de frutinhas aqui. Eu já vou colocar o baúzinho aqui. Assim eles não vão precisar ficar fazendo. Como todos que eu peguei são construtores, eu posso deixar lá que, mano, a galera vai fazendo. Tá ligado? Não se preocupa com isso, não. Ó, o escudinho é sempre bom. Nossa, o escudinho é um pesado fazer o escudinho agora, né? É... Eu tenho que fazer o arco e flecha e eu preciso jogar um igno, mano. Nossa, que merda, hein? É... Posso fazer onze. Hum... Mas eu vou fazer... Começar uma produção disso daqui. Legal? Fazer uma lança pra gente poder ter um ataque, né? Básico no início. Fazer um escudinho básico pra gente poder durar na natureza. Esse escudo, ele é como se fosse o escudo do Fortnite, tá? O importante dele, você liberar ele no começo, é que você vai ter uma sobrevida maior. Tá ligado? E tem gente ficando sem cama aí, hein, galera? Melhor a gente pegar e fazer mais uma cama ali, hein? Ótimo. Obrigado, cara. Sai da frente agora. Obrigado. Pegamos aqui. Aqui. Vou pegar aqui. Vou mandar fazer... Máximo... Começa a produção aí. Faz aí pra gente, enquanto isso. Eu vou lá farmar uma cama. Claro que vai faltar madeira. Sempre vai faltar madeira nessa... Merda! Vamos lá. Eu vou aproveitar e vou falar com o cara aqui e vou pegar o orgão ígnio, tá ligado? Que é o que eu pretendo. Vamos! Toma, toma. Eu tô ficando com fome. Ficar com fome não é bom, tá ligado? Vamos fazer mais uma cama de pau. Deixa aqui, chiqueirinho deles. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Pegamos. Ainda falta alguém construir mais esfera de pau. É... Trinta e sete de gold. Deixa eu falar com você. Fala, amigo. Tudo bom? Se eu te prender um churrasquinho... O que eu posso te vender aqui que vai sair uma grana legal? Palavra 2G. Churrasquinho é ostro. O cara quer comprar meu churrasquinho. Remédio, alma... Alma de pau pequeno é foda. Todo mundo tem alma de pau pequeno. Aí a gente fala com o garoto aqui. Olá, tudo bom? Tudo bem? Cadê? Tem custa. Mano, acho que eu vou fazer uma loucura. Eu vou primeiro comer. É, aí eu faço mais carne. Não! Nossa, mano. Dedo gordo do caralho. Não! Eu vou fazer esse churrasquinho aqui no máximo. Por quê? Porque aí eu vendo e compro o coração de fogo. Mas você fala... Nossa, cara. Você vai fazer isso mesmo? Eu vou. Porque com isso, ó... Eu não preciso pegar e ficar caçando um monstro de fogo. Porque esse coração de fogo, você dropa de monstros de fogo. De certa forma, tá ligado? Fala aí, amigo. Tudo bom? Ó, não manda o cara ir embora, tá? Se você falar pro cara ir embora... É... É... É rolê. É rolê. Isso. Vender. Aí com isso eu vou comprar. Eu não precisava ter feito isso. Eu sei. Aí eu vou comprar... Comprei um órgão. Preciso de outro. Galera, vou precisar de carne. Você vai me desculpar. Nossa, tá forte, né? Mas minha galera tá vindo. Melhor você correr, mano. Minha galera... A galera... A galera tá brava colando aí. Ai... Ai, meu Deus. Nu. Ai. Nossa, eu mandei no cara errado ainda, eu acho. Não sei. Deixa eu ver. Foi boa. A galera tá arrebentando ele já. Não! Jogaram ele longe, ele vai morrer. Morreu. É... Na dúvida... Rodou, né? Beleza. Nossa, eu tô... Eu tenho uma lança e eu não tô usando a minha lança, tá ligado? Por que que eu não tô fazendo isso? Hein? Um pão de nível. Um pão de nível. Beleza. Deixa a galera lá trabalhando. Foi, 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 foi. Amigo! Amigo! Volta aqui, amigo! Tudo bom? Você, você não gostaria de comprar uma carninha? Ó. É isso. Vendi. Agora vem aqui. Comprei. Show de bola. Ah! Da hora eu fico jogando essa merda. Nossa, que ódio. Que ódio! Nossa, mano. Eu vou trocar essa bind. Eu não consegui trocar a bind. Mas eu vou trocar essa bind. Nossa, eu vou trocar muito essa bind. Deixa eu trocar essa bind. Meu Deus do céu! Recomendo, se vocês têm esse mesmo problema aqui, eu troquem a bind de vocês. Do que... Que tá aqui, ó. Jogar esfera para um botão que você... Mano, você sabe que você não vai ficar esbarrando toda hora. Tipo o V. Pronto. Joguei no V. Agora o V arremessa. Pronto. Antes de um pôr de nível, a gente ganhou tecnologia. Tecnologia. A gente vai fazer isso aqui. Caminha. Com a caminha feita. A gente... Com a caminha na... A plantação de frutinhas tá suave. Aí o que a gente vai precisar agora? Eu sei que isso daqui a gente vai precisar porque isso daqui vai ser útil. Eu tenho quatro pontos, né? Tochas fixas. Estátua. É bom. Isso daqui é bom. Tá. Fechou. Primeiramente. Ó. Estátua de pedra. Vamos vir aqui. Vamos construir nossa estátua do Anubis aqui. Tá ligado? Tinha ela aqui perto da saída da cidade. Tinha a galera construir. Aí eu vou vir aqui. Colocar um bagulho desse aqui. Porque isso aqui é bem importante, de certa forma. Eu venho aqui. Posso fortalecer. Sim. Poder de captura. Estamos aumentando. Tá. Eu posso vir aqui fortalecer os paus. Também eu posso pegar as almas e aumentar o ataque deles. Tá ligado? Primeira. Vou fazer meu plantação de... Meu bagulhinho aqui, ó. Tá. Deixa a galera construir aí. A galera tá dormindo nessas horas. Na verdade, eu peguei o órgão de fogo e não construí meu arco e flecha. Cadê? Eu preciso de pedra e madeira. Tá bom. Cadê minha pedra daqui? Ah, ele vai usando automático, né? Se eu não tenho pedra e madeira é porque eu não tenho pedra e madeira. Faz sentido, né? Vamos lá. Plantar, plantar. A gente precisa de onde planta pra plantar, entendeu? Porque a gente não tem ninguém que plante pra nós. A gente também não tem o que regue também, pelo visto. Então. Pega. Beleza. Com isso, vai começar a crescer. Assim, agora a gente já tá um passo mais perto. O que a gente vai precisar? A gente precisa de alguém que regue e de alguém que plante. Então a gente vai ter que sair no mundo atrás de alguém que regue e que plante pra nós. Tá? Eu vou fazer meu arco e flecha de fogo aqui. E aí a gente vai sair pra curtir o mundo, tá ligado? Outra coisa que eu posso fazer aqui é mais pokebolas pra gente poder curtir mais o mundo ainda. Então relaxa, relaxa, tá? Agora que a gente fez aqui, a gente faz a melhoria nível 5. E agora tá show de bola. Porque agora eu posso vir aqui, colocar um tipique aqui. Tipique é muito útil? Tipique não é nada útil. Mas eu posso deixar ele aqui e ele vai ajudar a galera, tá ligado? Não tenho ninguém melhor pra colocar no lugar dele. Vou sair com dois pelo mundo aí. Esse início é bem lento, é normal. Então lembre-se do quê? De usar as ferramentas certas pras coisas certas. Armas pra combate. Ferramenta e tudo mais, tá? E vai focar no seu grupo. Já já a gente vai focar em avançar muito rápido. Mano, vocês vão ver. O salto vai ser... Daqui pra frente é brutal. Porque você vai começar a capturar e concluir as missões de espaço, tá ligado? Então o bagulho vai ficar interessante. Inclusive eu tenho que fazer mais uma cama. Porque quanto mais paus, mais camas tem que ser feitas. Então faz aqui, caminha pra nós. Beleza? Dei o time de comer pra eles. Agora vem aqui, coloca o resto das doze aqui e deixa pra galera. Fechou? O resto da galera que tá com fome vai lá e come. E problemas resolvidos. Fechou? É isso, pessoal. Próximo episódio a gente continua, tá? Vai sair daqui a pouquinho, inclusive. A gente vai ir daqui pra frente fazendo cada vez mais coisas, mais evoluções. E eu vou trazendo mais dicas. Fechou? É isso. Então a gente vai se ver logo mais. Fui!